A pegadinha do malandro Ele vai fazer diferença não, não sei que ele venha nas caixas da gente Oxi, os caras já atirando lá Tá, vou jogar a caixa aqui embaixo Minha caixa tá ativa lá ainda, tem que estourar, foi mal Calma aí, não vou morrer em cima não, hein Não vai parar em cima É, porque eu nem me enrolar Oh, a caixa tá guaiada Ele vai ter um alimento E aí Ele vai ter um alimento Eu sei É, então eu sei Eu sei Então já vai chamar os outros NPCs essa bomba Aí, essa bomba já chamou os outros NPCs, tá ligado, né? Pega a munição que eu vou subir lá pra cima Ah, não vai morrer aí, hein? Vou subir lá em cima pra botar a caixa, hein? A caixa tá online já, hein? Chega aí, estrategista, chega aí, estrategista Chega aí, mano Tá chegando a caixa em vocês aí? Aqui ainda não, só matar um NPC aqui eu vou subir já Tá, vamos estourar a caixa Deixa eu estourar a caixa aí, ó, Redzinho Taca as torrentas aí no bagulho aí Pronto, agora eu tô subindo Vai tacando que eu vou soltar a caixa lá Aviso, um agente da sua equipe foi atingido Assistência médica necessária Ó, tem um maluco nas costas aqui, ó Não, mas esse é outro dozeiro, ele sempre vem, velho Tá chegando em vocês a vida agora? Aqui tá, aqui tá Eu vou estacar aí depois aí Pra avançar Tá chegando em vocês E aí o avançar caixa estrategista estou aí aí se você quiser descer para cá é bom hein Se puder trazer a caixinha aí cabocina tem que carregar para trazer né Joe? Calma aí que já carregou já A porra Calma aí que eu vou avançar a caixa de novo segura aí hein Olha o caçador Sai da frente Rodrigues Oh meu Deus Entrar na frente na hora que ele dá a réis do menino Tô de boa Tá paura É mochila do matador alguém quer? Não Mochila do matador confidencial dropada aí ó Não quero não que eu já tenha o matador já Ó matador, guardião, marca, eu tenho tudo Ó em 1870 militar era essa que o rico queria Tá Tá, vou chacar a missão de novo Pegou os negócios tudo? Pegou os negócios tudo? Eu catei Pô é Já falar para soltar o link da live lá no grupo lá Tô 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 Chega até mil, eu vou comprar as caixas, agora para comprar as caixas boas para somar. 10 mil, eu vou comprar as caixas no outro personagem, vou deixando lá, tá ligado? Ah, eu ganhei outro bagulho, ganhei aqui, ó, realime minha gente. Peraí, aguenta aí, rapidão. Aguente. Ó, já estou pronto já, hein? Calma aí o moleque que se for ali buscar alguma coisa e já volta, tá bom? Só a gente ir pra cima dos caras agora Tá, tô com 8 mil Pô, eu vou jogar mais essa Pra jogar essa eu vou relogar Pegar um personagem diferente Pra as caixas e volto, tá bom? Pra as caixas lá no outro personagem Depois eu abro, calma, beleza? Já tô pronto, hein? E aí, Rodrigo, se eu tô? Pronto Cadê a cabocina? A gente vai virar ela daqui a pouco, tá? Eu tenho que comprar outra Você vai virar ela daqui a pouco Já há A CIDADE NO BRASIL Ele não pode ser preso não Porque ele é idoso e está acamado Ele não vai nem preso Cadê? O ponto de alfa de 5 partes Ele é porque ele está ali da mochila Um chaleiro não tem mochila para ele Bora, 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 bora Cadê Rodrigues? Voltou? Não Bora, Redzinho Ah, o Redzinho está offline Ah, vai Os dozeiros Os dozeiros é foda É mentiroso esses dozeiros Mano, esse jogo Ah, só um dozeiro aí Minha caixa estourou, hein Vou avançar ela, hein Minha caixa estourou, Redzinho Vou avançar Minha caixa estourou, Redzinho Vou avançar Ah, caixa avançada Mata ele, vem e atice os outros bots Calma aí, calma aí, calma aí Quem fala comigo Ah, mãe é que é o que, mãe? Ela quer fazer um indicado Isso é do que para mim Não posso dar uma bola para bolar o itaco, não O que, você vai comprar coca? Pega Ô, fica na vida aí Que eu tenho que ir aqui rapidamente Prender meu pitbull aqui, rapidão Vou poder restar vocês não, hein Tem um espécie E cai rápido, não puxar, amor Não pegue Tô Não, deixa aí, depois a gente pega isso, depois a gente vai lá e pega. Então, depois a gente pega. E aí? E aí? E aí? Não vou ter que ir, não vou ficar aqui, já não estava marcado lá para você? Não, não vou ficar com as mãos ali. Mas não vai lá com a sua mãe? Não, não vou ficar com as mãos ali. Não, não vou ficar com as mãos ali. Não vou ficar com as mãos ali. Ixi, olha as costas. Não vou ficar com as mãos ali. Não vou ficar com as mãos. O retenhador voltou! Calma aí! Ok Tá, vamos avançar aí Maluco, bugado, dentro da parede, velho Voltei, hein? O que das plantas? Matou todos, inclusive aquele que tava lá comigo É que eu tenho um pitbull e a minha mãe vai fazer unha no terraço Então ela fica solta na garagem pra não ficar lá incomodando o cliente Prender elas lá vão Valeu mesmo, já prendi ela já Todo mundo tem medo de pitbull Depois dessa aí vai bater o sarro, danada não Você vai lá e bate o sarro, eu também vou bater o medo E depois voltar e a gente continua, sacou? Esse redzinho tá aqui, tá? Esse redzinho tá aqui no Discord também? Atrás, não, atrás, 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 atrás Ah, não Meu colega é meu Chega aí, Juninho Fica perto da garagem aqui pra eu estourar ela Aqui atrás, ó Fica no raio da caixa pra poder estourar Vem, vem Estourar ela Vou Todo mundo recuperar a vida Vou dar uma vida sobrevita pra vocês aqui E eu vou subir pra lá pra botar a caixa lá em cima Ah, mano Mataram o cara, velho Ai, 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 ai Porra Tá Fica aí, fica aí Fica aí, Juninho Show Fica na vida lá, ó Fica na vida lá pra você ganhar a sobrecura Ah, agora perdeu Ah Ele morreu direto, isso aí? Morreu três vezes uma atrás do outro Aí o cara morre direto Fica aí, gente Fica aí Fica aí Força Para Eu tô de inato, mas eu vou voltar pro agressor de novo, porque eu coloquei o inato porque ele tá com uma resistência um pouco melhor. Mano, eu tô de recuperador, bota o inato, não dá nada nenhum, se você vai perder no vídeo eu dou no resto, bota o agressor, melhor você dando dano do que a resistência só, tá ligado? Olha o Félix, escreva lá o Félix, olha o Félix. Isso é MC7? Isso é MC7? Isso é MC7? Não, MC7. Não, MC7. Ô, tu sabia que tem um kit médico aqui em cima, ô geninho? Aqui, ó. Chega aí. O meu tá cheio. Esse você consegue pegar ele. Ô, redzinho, 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 tá sem kit médico? Tá cheio. Eita, vocês já chamaram a atenção dos NPC, ô. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobe aí, Rodrigues. Vamos lá. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ta, tava subindo na escada. Caraca, como é que tá cheio de bicho aqui. Fica quieto, filho. Sobe agora. Sobe agora. Vou botar adrenalina aqui no que é que dá. Fica quieto. Matar mais rápido. Fica perto aí, vocês três. Fica quieto. Vou matar lá. Ó, tirei o bagulho da vida e botei adrenalina, hein. Pra assim mais vocês matarem mais rápido. Tchau, tchau, tchau. Vem ali da Reza pra ter adrenalina agora. Vamos ver no que é que trova. Fica lá perto deles, Rodrigues. Tem que dar um buff de adrenalina. Calma aí, não chama atenção ainda não, gente. Deixa a gente se posicionar aí. Vou colocar a caixinha de vida aqui. Que dá tanto pra dar vida a vocês como pra mim, entendeu? Pronto, acho que tá online. Vou pular pra cima, beleza? Fica no raio da caixa. Fica no raio da caixa. Rodrigues, tem um doceiro aqui, acho que é pior. O cara dropou atrás de nós, velho. Desce aí, o estrategista. Pode descer, desce que eu... Olha, o traidor aqui, olha. Não, então no caçador não, foca nos debaixo. Caçador é por último. A não ser que ele esteja muito perto, minha caixa estourou. Vou avançar a caixa, hein? Avancei a caixa, hein, galera? Avança, Redzine. Eu tenho a caixa aí, aí, ó. Suave, 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 a caixa aqui. Não dá pra matar o caçador, Tenente. É, foda que ele fica atirando lá, o sniper lá em cima, velho. Cara, é chato da porra. Vou estourar a caixa, lá. Tem que matar o caçador, depois o primeiro, tá aí, ó. O sniper fica atirando na gente. Marquei o... Marquei o... O caçador. O caçador. Não. É na cabeça, é HS. Pronto. Show. Marquei o caçador. Quem matou fui eu, que delícia. Mochila. Não, cold. Tem algum caralho. Hum. Peguei máscara do brazão do mi-flor. Dá uma olhada no inventário, se eu quero, se eu não quiser, eu vou procurar pra alguém, beleza? Marquei o caçador. Calma aí. Vou pegar o lixo aqui. Pegou o quê? Ah, medida definitiva. Peguei o bagulho do medida definitiva, se alguém quiser, velho. O bagulho do medida, se alguém quiser. Ó, peguei o bagulho do medida definitiva, se alguém quiser. Vou dropar aqui, hein. Não, 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 muito eu, muito eu. Foi no medida, não. Foi no brasão. Calma aí. Colete do estrela solitária. Se alguém quiser. Eu já tenho um, então. A máscara do brazão, eu quero. Deixa eu dar uma olhada no inventário lá, se eu já tiver, eu dropo, beleza? Não, 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 não. Eu já tenho um... Obrigado. Obrigado. É, pra quem tá farmando esse evento global aí tá show. E ae? E ae? Peguei máscara do brazão de fogo. Se alguém quiser, eu vou dropar aqui no terminal, hein? Chega aí, chega aí, chega aí, se quiser. Posso entrar aí, ô cabuzinho? Ah, lá ele tá fujo, João. Nossa, chave. Quem é o único que tá vazio aí? Não sei, véi. Vê se tem alguém que esteja jogando pra botar um online. Ô Redzinho, você vai querer o negócio? A máscara do brazão. Ô cobre. Oi. Tá no grupo aí do... Pega só se você não tiver. Pega só se você não tiver. Eu não, tô sem grupo. Pera aí. É a máscara, a máscara, isso. Posso entrar aí, ô cabuzinho? O brazão de fogo. Pode, pode. Então, pega essa aqui e vê se é melhor que a sua. Essa é confidencial. Agora eu vou trocar só o personagem, hein? Eu tava com o outro. Essa tá melhor? Oxi. Nossa. Vou trocar o personagem. Vou entrar aí com você aí, ô cobre. Tá bom? Tá, tá. Tá, eu tô com 10 mil créditos. Eu vou mudar de personagem pra um... Tá, eu vou mudar de personagem aqui que eu já tô com 10 mil e já volto. Pera aí. Sua mão. Você vai voltar, ô cabucina? Vou mudar de personagem. Eu tô com 10 mil já. Caralho, farmei pouco, hein? É claro. Eu vou botar meu comer ali e vou comer aqui sentado com vocês jogando. Quero farmar e crédito já tem umas horas. Vai que eu vou comprar caixa até e dá toda a barriga. Aí depois, com calma, eu abro. É, cabuzinho. Não. Não, não faz mal, né, não, João? Montar um setzinho legal, né? É, eu queria... Qual set eu queria... Vou montar outro recuperador. Quero recuperador PVP. Pra ajudar a galera, mas tá também. Qual recuperador? Vou montar o... Vou montar... Um brazão de fogo pra botar aqui no meu... Conta, consigo viver ativamente. Ó. Tô com medida, estrela, estrategista, banxi. Tô com quase todas as... O bagulho tudo feito. Deixa eu comprar aqui. O que é? É que eu vou levar pra dar no offline pra mim. Como assim? Tá. Vou comprar... Uma de brazão. Uma de brazão. Duas amarelas. Pra mim. Pronto. Aí, tá dando offline pra mim. Como assim? Ah, chega ao nível 30. Ou nível 1 do mundo. Beleza. Beleza. Ah, deixa as caixas aqui. Depois eu abro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Tá, eu tenho um... Joelheira. Mochila. Tenho colete. Falta o colete. Tenho a máscara. Falta o colete do brazão de fogo. Pra montar o cego. É só o colete. Aí que eu tô voltando. Bom, tá carregando de novo, hein, galera? Tá carregando de novo, hein, galera? Tá carregando de novo, hein, galera? Tá carregando de novo, hein. Aê, ganhei mais a outra máscara, vei. Mano, aquela sinal roubado é chata, vei. Mano, puta missão chata, vei. Não precisa fazer o sinal roubado, não, ó. Mas não precisa fazer ela, não. Faz a usina elétrica, academia de polícia, empório lá, consulado russo no edifício. Eu fiz só essas daí, já ganhei a máscara. Aí mostrou o que eu concluí o sinal roubado. Agora deixa eu ver qual que falta o outro lá, eu tenho que fazer. Ah, o outro é suado, é colocar numa incursão e matar a negra à vontade. Deixa eu ver se fala pra matar em qual mundo. Olha o cabocinho na moscana aqui. Mata a negra, quer dizer chega. É, vai ser aqui. Olha a reserva marca do predatório confidencial. O jogo fechou, né? É, vai ser aqui. É, vai ser aqui. 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 Obrigado. Pelo visto, não precisa ter... Já num bagulho do mundo. Pô, depois a gente nem fez o... O falcão perdido que a gente tinha comentado de fazer, né, mano? Pelo ver se... Olha aí, uso da CPU... 100%. Bonito, hein? Bora, meu filho, bora. Convida aí, Rodrigues. Pelo amor de Deus. Manda um convite aí pra mim, por favor. Ô, cabucina. Ah, botei o fã no ouvido. E aí, manda um convite. Ô, cabucina. Pra ganhar a máscara lá, não precisa fazer o sinal roubado não, viu? E aí, cobra, quer vir? Joelheira, maca do predador. Cobra! E aí, deixa eu pegar a munição. E aí, deixa eu pegar a munição. Opa, salve, oi. Bora pra missão, bora? Ó, vai que você não tá saindo. Fala aí pra mim aí, alguma coisa aí que eu sei. É, pelo jeito que ele não tá escutando nós não, né? Agora sim, agora sim, agora sim. Tá comigo, rocha aí pra eu poder reiniciar de novo? Provavelmente, contato, poço. Não, tá com você aí, poço. O mesmo passou por você aí, tá comigo não. Tá com você, você que é o host, moço. Não, tá com você aí, tá com você aí, tá com você aí. Chamei uma amiga minha pra farmar. Cadê vocês, vão vir pra cá? Bora, gente. Bora, 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 bora. Torrei todo o dinheiro que eu tinha já na caixa. Comprei numa caixa só. Porque aí a igreja já comprava as caixas logo. Já comprei, né? Calma, o Bré. Os meninos estão vindo, calma aí. Não atira, não. Pois é. Torrou todo o dinheiro que você tinha comprando numa caixa. Você ganhou quase 3 mil só, né? Vão embora? Vão embora. Calma aí que eu tenho que botar o bagulho de cegar aqui. Ó. Ué, tá faltando um aqui, não tá? Só vocês aí. Tá lá em cima já. Não, o Bré, ó. O Bré, ela tá lá em cima. Eu tô aqui. Colega minha. Vão, vamos jogando. Se fosse vocês, depois adiciona ela como amiga. Ela é o terror da deseja. Terror da deseja não, quer dizer. O terror das lendárias. Eu passava a lendária com ela sozinho. Eu e ela, quer dizer. Ela carregando. E eu enganando. Chegando. Calma aí que já reze. Bicha joga a virada no caralho. Já já os dozeiro brotam aqui, hein? Já vieram, já? Tá, brotou já. Já? Vou estourar a caixa, vou avançar. Matou tudo. Calma aí, calma aí, calma aí, gente. Vou chegar aí, calma aí. Ah, é os botes que tá vindo de fora da missão, aqueles caras lá. Ah, tá querendo especial? E aí, se não, ele vem, ele, ele espoisa. Tá, né? Ele fica, poisando. Bora. Não tem mais estratégia, a gente tá no Align, então tá suado. Vai ser que a gente tá no Align. Ô, Adri, deve sair, que não tá mais de estratégista. Quer dizer, era o outro cara que tava de estratégia. Dese aí, cara que... Vou comer aqui, quando eu morrer, me avisa que eu dou o resto. Avança a caixa aí. Aham? Aham? Como aí? Tá maco geral? Tá. Tá... Tá chegando a caixa aí, Rodrigues? Do lado Tá com uma caixa no teu pé? Estou nessa porra Toma 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 Ali Toma A caixa Tá, minha caixa está online Toma 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 Tá, vou avançar a caixa lá pra cima e vou ficar dando de raiz a torre, é o dos não é. Bonito, calma aí. Deixa eu avançar a caixa só. A caixa é avançada. Ah, pode ir lá, junto, que eu tô aqui. É você morrendo, eu tô nos viro. Calma que tem os dozeiros ainda, hein? Ou não, vocês mataram tudo já. Nossa. Eu acho chato, velho. Quando buscar a galera, mata tudo, não deixa ninguém, sabe? Muito rápido, né, Carlosinho? Não dá uma emoção, cara. Jogar sem emoção é foda, velho. Aham, velho. Emoção? Cadê a emoção nisso? Relaxa, cabocinha. Isso aí é só um pequeno detalhe. Nem coloquei a caixa. Foda. Não, não dá. Não, não dá. Não dá pra ver. Então, vamos lá. O dano da elite dessa negra deve ser o mínimo. Como que eu consigo dar mais cadência na minha arma ou cabocina? O dano da elite dessa negra deve ser o mínimo. Minha caixa vai estourar. O sniper está atirando na minha caixa. O dano da elite da elite da elite da elite. O dano da elite da elite da elite da elite. O dano da elite da elite da elite. Vou estourar a caixa. Vou avançar. Dá para reviver aqui ou não? Calma, eu vou estourar a caixa. A casa. The house. Mochila do Estrategista e Máscara do Medida. O que? O que? O que? Será que é você tem que ver aqui, né? Pode arrochar aí E aqui está O estrategista autoritário Aqui, ó Alguém quer? Ali uma Então vou destruir essa derralta E o estrategista também Vou restartar de novo Não, caralho Aí cê a roupa Hellooo Hellooo Sweeties meee Tá jogando muito aí? Então Tô brincando, tô fazendo a... os esquemas da... Tô, nem da área A caixa estourou e vai recarregar, calma aí Aviso, o agente da sua equipe foi atingido A assistência é ver que é necessário Peguei uma The House agora, o... o... Outra? Não, o Lutona Topei com o Dominante e outro negócio, eu destruí Ah, Lutona com determinação e letal Pra mim, não serve Mas vou deixar ela aqui que... Serve pra outra coisa Tem algum NPC atrás da turma Tá precisando de ajuda, Emilio e também Quem é? Quem é? Os cara... os cabeçudos aqui... Poxa, os bot aqui de fora da missão aqui, pô Será que... É... É... Eu vou estourar a caixa e vou avançar Filha da... Ah, eu pego, eu pego Ah, nada não, deixa que eu mato Pode deixar que eu mato Vai lá, vai lá Vai lá Você falou que matava, mano Foi você que falou que matava Não dá pra porra nenhuma, pelo menos isso aqui eu mato Olha os botes tudo aqui, ó Ai, vocês já estão lá, velho Tô buzão, tá? Me deixando pra trás, cara Deixa eu beber aqui o refrigerante Deixa eu botar uma caixinha aqui Eu não encerro, né? É... Não... Não, não... É... É... Ele vai até o seu lado É... 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 Tá bom, bumbum Ah, vou estourar minha caixa e vou avançar Fora, Xuninho, avança Vou ter que esperar um pouco, vou pegar minha build A gente vai instaurar a caixa e poder instaurar a bumbum Vambora Nossa, você já matou então não precisa não, é só descer né? Vamos, vambora O que, o que, o que? Deixa eu pegar os tecnologias de vídeo que tá espalhado aqui no chão Vambora mano, vambora Olha, quer que levar pro motel, tá vendo? Vai fora mano Tá vacilo não hein Ele se fora, vambora 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 Não sei porque tem 3 caras aqui em cima mano Só não sei Olha o Vita mano Olha o Vita Ah, vou estourar a caixa Vou avançar hein Ah mentira Olha pra onde o cara foi o boneco Foi Que boneco retardado Vai Juninho Tô contigo velho Tô contigo velho Fala pra lá que eu dou Dê o Vida Eu sou o teu anjo da cu... da quarta Vai lá Vambora Vambora Ou se não for a ombrella vai matar Todo mundo vai deixar nada por seu Fica na cura, macho Ela tem 53%, olha a quantidade de dano na elite que a desgraçada dá Igual o build Ô Félix, essa negra que tá jogando com a gente tem 56% de dano na elite 53 Nossa Mas você não tem que comparar com o grupo fechado não? Não, só que a negra que tá aqui é amiga minha, ela não tem que comparar não Não, o Danco tá jogando não? Não, daí eu fui fazer o comer dele Eita, nóis Ele tá trabalhando hoje Ah, é verdade, eu lembrei A prima dele não veio fazer o comer dele Ele tem que sair mais cedo Dois Pega pra ter cheiro Ele tem que ir Ele tem que ir Eu tô sem Vou me dar pra Eu tô sem Eu tô sem Ele tem que ir Ele tem que ir Ele tem que ir Ele tem que ir Pois é O caso Ele tem que ir Ele tem que ir O que é isso? 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 O que é isso?